Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal em Varginha, suspeito de cometer vandalismo no ponto de ônibus central. Ei, o Etifara! Ele e outros suspeitos teriam jogado pedras na estrutura, além de pichar o local. O ponto de ônibus passou recentemente por uma reforma. A Prefeitura do município divulgou uma nota lamentando o ocorrido. No texto, a Prefeitura diz que a estrutura foi recém-remodelada, entregue totalmente nova à população e ainda reforçou que o espaço é público para uso dos próprios moradores da cidade e que o investimento foi feito para oferecer maior conforto aos usuários do transporte coletivo. Tinha que fazer sabe o que? Pegar eles e mandar eles pintar tudo de novo aí e trocar esse vidro aí por conta deles mesmo, né? E se fosse menor de idade, fazer o pai e a mãe pagar para poder prender. Ah, mas como é que tem gente que nasceu para ser idiota, né?